E aí, Nilson Nelis com o Denilson Show! Conta tudo, meu! E aí, né? Boa tarde mais uma vez, ouvinte Band News FM. Que time entrosado, Débora! Muito bom! Fábio, que time entrosado! Que coisa mais linda, que ambiente de trabalho mais saudável. Olha que equipe mais linda, meu Deus do céu! Deixa eu falar agora a séria. O bicho tá pegando lá no São Paulo. Conta tudo. Por quê? O bicho tá pegando no São Paulo. Primeiro que o São Paulo não consegue vencer nesse Campeonato Paulista. O Rogério Senna não consegue colocar em prática o que ele pensa como futebol. Até antes de começar essa belíssima cobertura do Mundial de Clubes, a gente falava muito sobre esse relacionamento do Rogério Senna com os jogadores. E parece que o Volpi tá bem incomodado com essa situação de ser reserva, ser titular, ser reserva. Porque na temporada passada, pelo menos nas últimas temporadas, o goleiro absoluto, titular em todos os jogos, falhando ou não, ele era o principal goleiro. Agora, com a chegada do Jandrei, ele tá bem incomodado com isso. Parece que dentro do vestiário, nesse dia a dia, esse ambiente não tá legal. Por causa do Volpi, por causa de outros jogadores. Uns falam do Reinaldo também, que não tá satisfeito com o método de trabalho do Rogério Senna. Então, tá vinculando várias notícias internamente, nos grupos aí de aplicativos e tudo mais, desse ambiente do Rogério Senna. E o que chama atenção, ouvintes Band News FM, especialmente o torcedor São Paulino, é que o Rogério Senna, por enquanto, é o único bom trabalho que ele fez no Fortaleza. E aí, com todo o respeito ao time do Fortaleza e aos jogadores que o Rogério comandou, são jogadores que são emprestados dos principais clubes, não vai fazer parte daquele elenco, então vamos emprestar e tudo mais. Não tá errado e não é feio, não é demérito nenhum. O cara quer jogar e quer mostrar serviço. Mas parece que o Rogério trabalha melhor com esse tipo de situação, do jogador renegado, se pode dizer assim, de um clube principal. Então, vem pra cá e aqui você vai ser principal jogador, aqui você vai jogar e tal. Parece essa questão motivacional. O Rogério trabalha melhor dentro dessa situação do que quando ele tá num clube que tá com os principais protagonistas. Aconteceu isso no Flamengo. O resultado dele, o resultado número, foi campeão brasileiro, ganhou jogos importantes, mas sempre tinha a especulação de que o trabalho interno de gestão de pessoas não era um trabalho legal. Ele tinha um problema com o elenco, tinha um problema de lidar com os jogadores. E agora no São Paulo a mesma situação. Então, obviamente, é o meu trabalho, tô tentando buscar o máximo de informações possíveis pra trazer aqui pro ouvinte Band News FM, porque a gente tem que ouvir também os dois lados, né? Eu só tô dando uma opinião de coisas que eu ouvi, né? E tô expondo isso aqui na rádio Band News FM. Mas chama a atenção. Esse problema de relacionamento que o Rogério tem com o grupo. Aí eu falei várias vezes aqui na coletiva que às vezes ele expõe o jogador de uma forma na coletiva que eu não acho legal. Recentemente ele falou da altura do time, time baixo e tudo mais, não sei o quê. De vez ele pensar e falar, peraí, é isso que eu tenho. Eu tenho um jogador baixo? Então, cara, vou tentar arrumar alguma situação pra que o time adversário chegue menos possível na intermediária, perto da área, marcar menos falta perto da área, enfim, sei lá, monta algum sistema e joga de alguma forma com o que você tem de qualidade do adversário. O time do São Paulo não é um time ruim. Não, não diria. Deve estar faltando alguma questão motivacional, confiança dos jogadores, mas o certo é que o São Paulo entra em campo hoje no Morumbi contra o Santo André debaixo de uma pressão gigantesca, em cima do Rogério Senna e também dos protagonistas. Então, me arrisco em dizer que se o São Paulo não vencer ou empatar, essa pressão vai ser muito grande pra permanência do Rogério Senna no cargo. E, infelizmente, isso é o que tá acontecendo. Falar um pouquinho do que aconteceu e teve um detalhe do Mundial de Clube, a gente transmitiu aqui com excelência o jogo, um belíssimo jogo, por sinal, do Palmeiras, que não tomou conhecimento do adversário. Pós-jogo, a gente colocou vários jogadores pra falar, parabéns ao Maurício, e tava ali, né, em cima e conseguindo falar com os jogadores. O Abel deu uma entrevista depois falando que ele gosta de estar sempre com a corda esticada, que é estar sempre ali na pressão, tanto pro bem quanto pro mal, ele tenta sempre deixar os caras ligados. A gente falou ao longo dessa cobertura da excelente preparação do Palmeiras pra esse Mundial. Ontem foi concretizado o primeiro passo da forma que o Palmeiras jogou. E aí o Abel também pensou nisso, a gente falou, por exemplo, do treinamento no avião, horários que eles acordaram dentro do avião justamente pra ir se adaptando ao fuso horário e tudo mais, o mais rápido possível. E aí teve um detalhe que eu achei extremamente bacana e importante dentro de toda essa preparação. Ele muda o horário do treinamento do time titular, o time reserva ali, faz ali os treinamentos, e ele libera os jogadores pra almoçarem com a família. Então, assim, dentro dessa corda esticada que o Abel fala de estar sempre no limite, é legal ele deixar os jogadores dentro de um Mundial, que essa cobrança é tão grande, e ali almoçar com a família. Dá um refresco pra mente do jogador. Acho que ontem o Marcos Rocha, falando na rádio, na Band News FM, é sobre a pressão do outro Mundial, que eles chegaram muito em cima da hora, a preparação foi ruim, e que tinha um cansaço mental, um cansaço psicológico naquela ocasião. Então, esse detalhe também faz a diferença quando você tem a oportunidade de jogar e passar pela mesma situação que o Palmeiras está passando. Disputou o Mundial, viu que deu certo, que deu errado, agora está fazendo tudo certinho. Independentemente, pra finalizar, independentemente se o Palmeiras vai ganhar o Mundial ou não, o cara, estão de parabéns. Preparadores físicos, o Marco Aurélio Esquiavo, se eu não me engano, que é o principal, tem mais dois, né? O Rude, o Rude, e tem um outro, o Pracidele. Também isso. É o Pracidele, o Maldonado e o Pracidele. Os três, né? O principal é o Marco Aurélio, que é o preparador físico principal. Todos estão de parabéns por essa preparação. É óbvio que o resultado final conta muito, mas a campanha dentro desse Mundial e a preparação, o cara, estão de parabéns todos envolvidos. E a volta do Palmeiras para o Brasil vai prometer muito, né? Claro que sim. Com esse nível, o sarrafo altíssimo vai prometer demais a temporada, que vai ser uma temporada muito difícil também para o Palmeiras. E quem o Palmeiras vai pegar na final? Cara, se você, eu, se eu puder, se eu tivesse jogando ainda, eu falaria, os caras estão falando, ah, não dá para escolher adversário. Ah, eu acho que não dá para escolher e tal, não sei o quê. Mas seria lindo enfrentar o Chelsea, porque se você perder, você vai perder para o Chelsea. Tem essa também. Bom, mas pensa em vencer, né? Não pensa assim, se você perder. Mas assim, eu acho que... Eu estava até falando com o Denilson fora do ar, né? Não é mais fácil ganhar do Al-Rilau do que do Chelsea? De que é mais fácil ganhar, se é que dá para falar em fácil? Se você apanha do Al-Rilau, os caras vão falar, porra, perdão. Poxa, perdeu? Perdão, gente, perdão. Poxa, pensei como jogador. Calma, veio o jogador agora, pensei como jogador. Poxa, pensei... Perdemos para o Al-Rilau. A imprensa vai fazer uma crítica, eu acho, mais pesada do que você perder para o Chelsea, assim, sabe? Então eu prefiro, pensando não como jogador agora, eu prefiro enfrentar o Chelsea, que eu acho que para o amante do futebol... Então é melhor vencer do Chelsea, é isso. Ah, seria lindo, seria maravilhoso. Aí o jogo vai ser mais bacana, né? Não tem que pensar para quem você quer perder, tem que pensar para quem você quer ganhar. Aí o jogo vai ser mais bacana. É a mesma trajetória do Corinthians, do Corinthians com um golzinho, né? Igualzinho a trajetória, aí ganha uma coisa mais linda. Dito isso... Muito bem, agora você vai. Nossa, partiu mais cedo, hein?